Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e a Senhora me ama. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Abençoe, minha mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado, o coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado, o coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado, o coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Em nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo Então a meditação de hoje é do dia 16 de março de 1902 do volume 4 do Livro do Céu O título é Não se devem buscar as próprias comodidades nem a estima e o agradar aos outros mas somente e unicamente agradar a Deus Ó, quanto me custa fazê-lo ouvir um pouco É uma dor contínua e também medo de que não venha mais Ó Deus, que pena, não sei como vivo, embora vivo ou morrendo Então por pouco tempo se fez ver em um estado que dava compaixão com um braço mutilado e todo aflito me disse Minha filha, olha o que me fazem as criaturas Como queres você que não as castigue? E enquanto dizia isto, parecia que tomava uma cruz alta de cujos braços dependiam seis ou sete cidades e sucediam diversos castigos Ao ver isto, sofri muito E ele querendo me distrair daquela pena acrescentou Então aqui a Luísa via Jesus que vinha com um braço mutilado devido ao sofrimento que as criaturas causavam a Jesus E ele falou para ela Minha filha, olha o que me fazem as criaturas Como queres você que não as castigue? Então nesse número 4 aqui Ele, Jesus sempre, ele fala bastante em castigos Que ele tem que castigar as criaturas Porque é só através dos castigos Do sofrimento Que ele pode fazer com que as criaturas se voltem para ele Que é muita desobediência Muita desordem E Jesus se veio obrigado a mandar os castigos para colocar a criatura na ordem e se voltar para Deus E enquanto dizia isto parecia que tomava uma cruz alta de cujos braços dependiam seis ou sete cidades E sucediam diversos castigos Então ali, né, Jesus A Luísa via Jesus tendo que castigar, né Seis ou sete cidades Ela via que lhe mandava os castigos, né E ao ver isto, sofri muito E ele querendo me distrair daquela pena Acrescentou Minha filha, tu sofres muito Quando te privo de minha presença E isto, por necessidade Te deve acontecer Porque tendo estado Por tanto tempo próxima Identificada com o contato da divindade Gozaste as tuas amplas Tudo o agradável da luz divina E quanto mais alguém gozou a luz Tanto mais sente a privação desta luz E os aborrecimentos, os fastios e as penas Que levam consigo as trevas Depois repetiu Mas a coisa principal de cada um É que em cada pensamento seu Palavra e obra Não busque o próprio interesse Nem a estima E o agradar aos demais Senão só e unicamente agradar a Deus Então aqui Jesus fala Que A coisa principal de cada um de nós É que em cada pensamento Palavra ou obra Nunca buscamos o nosso próprio interesse Nunca Nem a nossa estima Nunca Nem o agradar aos demais Porque Não fazer as coisas Para agradar as pessoas Para querer agradar alguém Mas senão Só e unicamente Agradar a Deus Então em tudo O que nós fizemos Tudo Nunca procurar Agradar Os outros E nem nunca buscar A nossa própria Estima Querer Ser alguma coisa Para nossos próprios Interesses Mostrar alguma coisa Pensando Para nós Nossos próprios Interesses Mas sempre Em tudo Agradar a Deus Somente a Deus Que é Ele Que temos que agradar Então Essa É a reflexão Desse Desse Texto De hoje Jesus Eu confio Em Vós Fiat O PSOE Estou